Parti com as horas Porque hei de sempre estar na soma que Deus fez Parti, já sei longe, sei olhar Cheguei com olhos d'água à tua mão No fundo nada tem a casa por esperar E deixo frio a dor e as roupas pelo chão Depois, pouco mais que um bom tono Vem para ficar sobre mim Sei de cor esta entrega à noite vã Meu amor, somos barcos de outro mar Nós morremos devagar e nascemos pela manhã Parti do teu mundo e como vês Aqui me tens inteira por te amar Só como a beira mar de inferno e as marés Pois vão e voltam sempre à areia, sempre ao mar Depois, pouco mais que um outono Vem para ficar sobre mim Sei de cor esta entrega à noite vã Meu amor, somos barcos de outro mar Nós morremos devagar e nascemos pela manhã Vem para ficar sobre mim Vem para ficar sobre mim Vem para ficar sobre mim